Hoje nós vamos apresentar uma receita especial para as crianças que estão de férias. Portanto, mamães, convida as crianças e vamos fazer junto essa receita. Primeiramente, no liquidificador, vamos colocar as bananas. Banana é ótimo, principalmente para as crianças, porque é rica em potássio, sacia também. Às vezes tem crianças que têm dificuldade em comer algumas frutas e essa é uma ótima forma de ingerir frutas. Vamos lá, colocar as bananas. Não precisa picar elas, porque o próprio liquidificador vai encarregar de triturá-las. Vamos colocar os três ovos. Óleo de canola. A gente sempre sugere o óleo de canola porque ele não deixa resíduo, é um óleo melhor. Mas se quiser colocar o óleo de soja ou o óleo de milho, não tem problema. E vamos colocar a uva passas. A uva passas que vai conferir o sabor doce, porque nós não vamos usar açúcar. Agora vamos bater tudo no liquidificador. A gente vai misturar duas xícaras de aveia. Vai ser ótimo para quem tem problema do intestino, porque a aveia é rica em fibras. E toda a família pode comer esse bolo, porque além de quem tem problema de colesterol, a aveia ajuda muito a controlar os níveis de colesterol. Quem tem diabetes também, porque não tem açúcar e a aveia é ótima. Vamos colocar as castanhas e as nozes picadinho. E o fermento. Agora na hora do fermento, a gente mistura delicadamente. Usamos uma forma untada. Não precisa ser enfarinhada. Vamos levar ao forno pré-aquecido por 180 graus por aproximadamente 20 minutos, dependendo do uso de cada forno. Bom, aqui está o bolo pronto. Ele rende bem uma forma. Fica bem macio o bolo. Para quem gosta também, quiser colocar um pouquinho de canela em cima depois do bolo assado. E vamos experimentar, né? Fica muito macio, muito bom mesmo. E bem docinho. Para acompanhar hoje a sugestão, é uma água saborizada. Água mineral, bem geladinha nesse calor, com rodelas de limão e folhas de manjericão. Essa foi a Divina Receita de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto